Presidente, senhores e senhora vereadora, todos que nos acompanham através da TVLM, boa tarde, boa tarde à plateia, às lideranças comunitárias que nos acompanham. Também não poderia deixar de saudar o nosso amigo Leiton Leite, que tanto contribui com a cidade no exercício das suas atividades e suas responsabilidades lá no CETEB, e tem contribuído para construir esse edital transparente, objetivo, com a discussão da sociedade, que tenho certeza trará muitos ganhos ao transporte coletivo da nossa cidade. Eu quero pedir para o Ari soltar a imagem, é só uma imagem mesmo, da implantação da área de segurança escolar, vereador Fábio Fiedler, na Escola Básica Municipal Vidal Ramos. Isso é a demonstração da interatividade, da responsabilidade e da condução que o prefeito Napoleão tem ao reunir a Secretaria de Planejamento Urbano, de Educação, Defesa dos Cidadãos, Secretaria de Serviços Urbanos e CETEB, na construção do primeiro modelo do que é a área de segurança em torno das escolas do município de Blumenau. Ela objetiva a redução de conflitos, viabilizando medidas que aumentem a segurança, além de espaços adequados para a circulação dos alunos, seja a pé, de bicicleta, ou embarcando em veículos escolares ou dos seus pais. Essa implantação contou com a abordagem técnica que foi elaborada, avaliando as necessidades locais, além de vestorias, levantamento de campos, elaboração de croquis e tantos outros. São várias ações, ali está bom a foto, pode retirar, mas é a modernização da iluminação pública, a nova sinalização viária, a lombada eletrônica, complementado pela formação dos escolares, através da formação de agentes mirins da Defesa Civil, a Escola Pública de Trânsito também participando e podendo capacitar os alunos, as crianças e os jovens da Escola Vidal Ramos, nesse novo momento em que a cidade vive. Volto a falar da interação de várias secretarias, de mãos dadas a pedido do prefeito Napoleão para poder construir a segurança necessária no entorno das escolas. E a Escola Vidal Ramos, com a ação da diretora lá, a Proativa, tenho certeza, a primeira, de muitas outras escolas que serão reconhecidas e terão atendidas as necessidades na questão da preservação da vida e da segurança em torno das escolas. Quero também, senhores, relatar da minha alegria, já falei desse tema aqui, vereador Inhas Manta, mas quero falar de novo do paradesporto escolar. O Henrique de Souza Bonin, que representou Blumenau no Open Internacional de Natação, voltou de lá com três medalhas. Essa é uma demonstração clara, importante, direta, de quanto a formação dos jovens através do esporte. E nesse exemplo clássico do paradesporto, onde dá oportunidade para as crianças que são portadoras de alguma deficiência, teriam a oportunidade de praticar esportes, o Henrique levou, segundo as palavras da Gisele Chiroli, que é a coordenadora do projeto, ou, aliás, do programa de paradesporto escolar, levou ao mundo. Não poderia ser o melhor presente para ela do que a condição de poder representar Blumenau e, principalmente, conquistar medalhas. É fruto do trabalho da Gisele, mas também todos os servidores, professores, e no caso da natação, especificamente, os técnicos Carlos Henrique, Jair Ranke, e a preparadora física Gabriela Mas Vieira, que deram as condições para que esse atleta despontasse e representasse a nossa cidade, e mais do que isso, fosse um grande incentivador para que as demais crianças com alguma deficiência continuem praticando. São mais de 400 crianças no nosso município, por isso que eu volto a essa tribuna para novamente tratar desse assunto, para novamente reconhecer o trabalho da Gisele, para novamente reconhecer o papel do prefeito Napoleão, que investe anualmente mais de meio milhão de reais nesse projeto, nesse importante projeto, aliás, que deixou de ser projeto, passou a ser programa. É um importante incentivo a essas famílias, dessas 400 crianças, tenham a certeza, sabem reconhecer a importância desse projeto para a nossa cidade. Ali tem um conselho à parte ao vereador Wanderlei, com toda certeza. Com a palavra em à parte ao líder do governo, vereador Robinho, vereador Wanderlei de Oliveira. Vereador Robinho, quero parabenizar primeiro pelas melhorias que acontecem na frente dos Vidal Ramos. Segundo, pedir a V. Exª, enquanto líder do governo, pedir para que V. Exª encaminhe junto ao governo, para que se não tem condições de fazer passagens elevadas, tantas quantas já estão solicitadas, mas que pelo menos o governo atenda um pleito e um projeto que foi altamente debatido nesta casa, se não me falha a memória, o projeto era de iniciativa do vereador Zeca Bombeiro, para que se coloque passagens elevadas na frente das escolas. Então, quero fazer esse pedido, a V. Exª, eu não sei exatamente quem foi o titular do projeto, mas estou fazendo este apelo, a exemplo, por exemplo, vereador, vereador Robinho, na frente da escola José Vieira Cortina, Bruno Schreiber, já tem um pedido antigo de melhorias naquele entorno, e até hoje nada acontece, inclusive com mortes naquele entorno lá. No entanto, parabéns, e reforço o pedido à V. Exª. Vereador Wanderlei, V. Exª contribui com qualidade nesse debate. É um projeto, sim, do vereador Zeca, mas também do vereador Adriano, do vereador Fábio Fiedler, da importância das faixas elevadas em nossa cidade. É um pedido recorrente ao prefeito Napoleão, ao secretariado, e um esforço intenso dos vereadores aqui citados, para que possa ocorrer na frente das escolas, para melhorar a segurança dos alunos. Fica o relato de V. Exª reconhecido por este vereador, e a certeza de que eu e o prefeito Napoleão faremos as cobranças necessárias junto ao secretariado municipal, para que aconteça, da forma mais breve possível, a realização das faixas elevadas. Eu também pude observar, e ter a foto aqui na Praça Fritz Miller, doutor Fritz Miller, o grande naturalista que todos conhecem, que ratificou a teoria evolucionista de Charles Darwin, e tem a foto pequena, impossível a sua ampliação, né, Ari? Mas ela foi pichada. Com o símbolo do anarquismo, que eu até duvido de quem tenha pichado saiba o que é o anarquismo, ou a visão ideológica a que se refere o anarquismo, mas é com tristeza uma praça reformada, com a imagem do Charles Darwin, inaugurada recentemente, numa parceria com a iniciativa privada, que reformou e deu uma nova área de lazer às pessoas que por lá transitam e por lá têm a possibilidade de praticar algumas atividades com seus filhos, e ela sendo pichada é uma demonstração de que nós temos que rever os conceitos, filha do César, sim. Na relação da sociedade com o poder público, na relação da sociedade com aquilo que é patrimônio público, não é só por ser uma imagem de uma estatua Charles Darwin, mas é por o que representa a pichação, e nós temos que conseguir, de alguma forma, acabar com isso, porque é o dinheiro público que é gasto na conservação das praças, parques e estátuas, é o dinheiro público, dinheiro nosso, dinheiro de cada um do suor do nosso povo, que paga imposto, que é gasto na melhoria, na conservação, e a gente precisa cuidar disso com muito carinho. E para encerrar, senhor presidente, eu queria dizer para o vereador Beck, ele ficou entristecido que a CCJ arquivou um projeto dele, e sou obrigado a defender o vereador Ians Mantel, que é o relator da CCJ, dizer o vereador Beck que não precisa conversar com cúpula, não, essa câmara é aberta, mas a CCJ tem a sua obrigação constitucional de debater o projeto de forma adequada, mas fico com o convite para a vossa excelência acompanhar a CCJ, poder fazer os debates, e conhecer e trabalhar na questão da CCJ, convite para que converse com os vereadores, isso não faz mal não, isso faz bem, é o processo democrático dessa casa, desse parlamento, e a conversa é fundamental que os projetos tramitem, quer dizer que a intenção é louvável, e a vossa excelência está de parabéns, pela intenção, pela forma com que faz a abordagem, pelo desejo de contribuir com as crianças que têm alguma deficiência, tenho certeza que não é só interesse em vossa excelência, todos os vereadores, mas a CCJ, todos os membros, volto a reforçar, e o vereador Ians Mantel na relatoria, tem as suas responsabilidades redobradas na CCJ, então fico com o convite em vossa excelência que possa construir sim, não se trata de cúpula A, B ou C, ou cúpula partidária, trata-se de uma casa democrática, uma casa do povo, que merece e precisa debater com responsabilidade, com a amizade, com o carinho, com a construção de todos os vereadores. Era isso, senhor presidente e senhores vereadores.